Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo. E aí, com vocês estão? Tranquilidade, tranquilo no esquilo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse jogo maravilhoso aqui nesse canal. E nesse canal amamos Bloodborne. E Bloodborne é um jogo fenomenal e está tendo aí alguns, né? Uma espécie de rumores em que Bloodborne pode estar vindo para o PC. Pois é, meus amigos. É, pode estar vindo para o PC e isso daí é muito bom no meu ponto de vista. E vamos comentar sobre isso aqui, sobre esse rumor. Ao mesmo tempo em que eu vou falar um pouquinho sobre o rumor em si, né? Que pode desanimar alguns. Mas vem comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal se está caindo de paraquedas. E me seguir lá no Instagram. E vamos embora falar desse possível Bloodborne vindo para o PC. Pois é, há um tempo atrás ninguém imaginaria que os jogos da Sony poderiam estar vindo para o PC, né? Rolava rumor aqui, acolado, jogo ou outro. Mas nenhum deles ali da própria Sony, né? Até então ter o rumor do Horizon Zero Dawn vindo para o computador, né? Que aí foi onde meio que abriu as portas da Sony podendo trazer jogos para o PC. Tanto que se você for ver lá na Steam, né? A desenvolvedora é a Guerrilla, mas a distribuidora é a Playstation Mobile. Então a Sony ali está por trás de Horizon Zero Dawn. E foi decisão dela, especificamente dela, em trazer o Horizon Zero Dawn para o PC. Isso daí foi meio estranho a princípio. No início a galera tratou também como um rumorzão, aquele rumor bem brabo. Que era meio impossível disso acontecer, porque isso nunca aconteceu antes. E de fato aconteceu. Está lá na Steam, está para ser lançado o jogo. É verdadeiro, não é fake nem nada. Então o Horizon Zero Dawn meio que abriu a porta aí para jogos de PS4 poder vir para o PC, né? E agora, e recentemente, né? Aconteceu dois rumores. Teve um rumor anterior que apareceu o jogo, acho que foi na Amazon, se eu não me engano. Bloodborne listado para PC. Mas que depois isso daí foi descartado, meio que descartado. E o rumor meio que faleceu na praia. E agora nós estamos tendo outro rumor. Que é o Bloodborne vindo para o PC de acordo com um insider de dentro da indústria, né? E isso aí pode ser verdade, mas também como pode ser um rumorzão bem daqueles desacreditados, bem daqueles falsos da vida. Eu vou explicar o porquê. Eu tenho que ser verdadeiro com vocês aqui. Eu não vou dar só hype para vocês e deixar o hype de vocês ali e o bagulho poder nunca acontecer, tá ligado? Acontece que de acordo com a matéria aí, que saiu lá na Respawn First, o Bloodborne pode estar vindo para o computador. E foi dito o seguinte, né? O Bloodborne está sendo desenvolvido para o computador. O insider disse, né? Eu quero ir em frente e falar isso para vocês. O quanto eu amaria ver esse jogo no PC. Isso pode levar 10 meses ou até um ano para poder ser anunciado pela Sony, né? Porque tem jogos do PC que vão ser anunciados ainda primeiros. Se você achava que Horizon era o único que viria para o computador, então se preparem para serem surpreendidos. Mas sim, eu não levo isso como 100% de confirmação e vou esperar anúncios oficiais, notícias oficiais. E claro, tenha cuidado com qualquer tipo aí de vazamento. O problema é que quem disse isso é uma fonte de alguém que está num grupo do Reset Era, né? E que esse grupo, que é um grupo fechado, o cara que tem contato com pessoas da indústria escreveu isso no grupo. Então, cara, tipo assim, é um rumor que pode fazer sentido de certa forma porque Horizon Zero Dawn saiu no PC? É, é um rumor, faz sentido. Porém, se você for ver, você não tem fonte de quem está falando isso. Você pode ser algo totalmente fake, né? Reset Era é um fórum que sim, teve vazamentos lá que se comprovaram verdadeiros, como outros que tecnicamente se comprovaram falsos. Tem pessoas verificadas ali pelo fórum, né? Que são pessoas que realmente têm um contato com a indústria. Então sim, o Reset Era tem fonte de informação que muitas vezes é verdadeiro. Que é um fórum de jogos, basicamente, para quem não conhece o Reset Era, né? Porém, esse rumor pode ser de muito forjado. Porque o que acontece? O cara tem um cara que é da indústria de jogos, tem contatos e mandou isso num grupo privado. Cara, eu posso chegar e mandar um e-mail para qualquer site e falar ó, eu tenho contatos internos aqui com o cara da indústria. Eu conheço um cara que ele mandou para mim isso aqui no WhatsApp. E aí, o site vai lá e publica isso que eu falei. Aí eu te pergunto, cara, isso não tem nenhum embasamento. Não tem como saber se é verdade ou não. Inclusive, eu posso ter um site chegar e falar. Pô, um cara me mandou a mensagem aqui, ó. Mas tomem cuidado porque isso não tem nada confirmado, é rumor. Mas tá aqui, eu vou postar isso aqui. O cara falou que Bloodborne vai estar vindo para a PC aí dentro de um ano. Vai ser anunciado para o PC dentro de um ano. Então, guys, olha isso aqui. Interessante. Aí você posta uma matéria falando que pode ser falso, né? Porque não tem alifondas oficial. Mas você fez uma matéria que chamou a atenção e muita gente está compartilhando. Se você for entrar em outras matérias, principalmente matérias traduzidas, você vai ver que eles vão colocar. De acordo com a Respawn Force, que foi a fonte inicial. A Respawn Force falou isso. E aí, atraiu pessoas para o site. Simples. Foi uma estratégia que deu certo mesmo podendo ser falsa. É um rumor, né? Pode ser muito bem fabricado. Então, por isso que eu falo. Tomem cuidado. É plausível que Bloodborne possa vir para o PC? Cara, pode rolar. Nada, não é mais impossível depois do Horizon Zero Dawn. Mas a fonte aqui, essa informação em si, pode ser muito bem ser totalmente fake. Porém, né? Eu falei aqui uma vez que o próprio remake de Demon's Souls, o Miyazaki falou que isso daí estaria na mão da Sony e não é decisão deles. Assim como o Bloodborne é mais ou menos nessa pegada. Não é da From Software. A From Software não chega e fala, eu quero fazer, trazer isso aqui para o PC. Não. A Sony meio que decide isso. Se ela pode trazer ou não por causa do contrato que eles têm. Então, sim, se tivesse aí um Bloodborne saindo para o PC, vai ser totalmente decisão da Sony fazer isso, tá? Então, também, mas é um motivo forte que, sim, se a Sony quiser, ela pode trazer. E por que faz sentido para mim trazer Bloodborne para o PC agora? Cara, Bloodborne é um jogo que saiu há um tempo já. Foi o quê? 2015. Bloodborne saiu cinco anos atrás. Você já teve todo mundo, basicamente, que queria comprar o Bloodborne. O grande pessoal ali já comprou o jogo e já jogou o jogo. Inclusive, eu lembro que eu já estava planejando comprar o PS4. Eu comprei o Bloodborne antes mesmo de comprar o PS4, velho, porque estava em promoção. Sim, eu comprei, basicamente, o PS4 porque eu queria jogar o Bloodborne. Foi um dos grandes motivos. E agora, eu acho que muita gente que queria jogar ou que queria comprar ali o jogo já fez isso, praticamente. Cara, o jogo já foi lançado em 2015. Todo mundo aí já pegou. E quem não pegou, velho, já tem o jogo, provavelmente, porque ele foi dado de graça na Plus. Então, cara, Bloodborne, tecnicamente, por ser um jogo totalmente single player, já deu todo o lucro que tinha que dar para a Sony, velho. Já foi. Não tem muito mais como ela tirar um dinheiro de Bloodborne. Basicamente, as vendas ali do Bloodborne hoje devem ser baixíssimas. Ninguém mais quase deve comprar o jogo. Então, cara, isso é óbvio que faz até certo sentido, se for ver no quesito de din-din, de lucrito. Porque muita gente quer jogar o Bloodborne no PC, quer ter o Bloodborne. E, cara, agora vai poder ter a chance. Então, é tipo a Sony conseguir pegar o jogo e lançar ele de novo numa plataforma nova. Provavelmente, ele vai ficar em top vendas lá da Steam, né? Porque muita gente é doida para jogar Bloodborne. E é como se ela pegasse e revendesse o jogo. Só que, com quase esforço nenhum, ela só vai pegar aquele jogo, talvez fazer uma melhoria ou outra, que eu vou falar aqui um pouquinho do que eu espero se vier para o PC e jogar ali. Jogou para o PC, portou, fez o portezinho, colocou no PC, melhorou um pouquinho ele para o teclado e mouse. Mano, é trabalho ínfimo. E para vender o jogo com preço de AAA normal. Então, é algo realmente que faz muito sentido. É uma grana boa aí para a Sony, tá ligado? Conseguir lançar isso aqui. E seria muito bom. Tá, você vai argumentar que Bloodborne já está no PC. De fato, pelo PS Now, você consegue jogar o Bloodborne no PC. Porém, eu não sei como é que funciona direito o PS Now. Eu não sei se você tem que ter uma internet ultra mega power para jogar. Principalmente aqui no Brasil, por exemplo, não tem PS Now. Então, ninguém praticamente consegue jogar o Bloodborne pelo PC. Tem que jogar, tem que ter o console. Fora que mesmo com PS Now, querendo ou não, o jogo vai vender. O jogo vende, né? Assim como eu já falei até no Xbox Game Pass, por exemplo. Os jogos ali, por mais que você tenha uma assinatura muito em conta, muito barata. Os jogos que são bons, realmente bons, que saem no Game Pass, eles acabam vendendo. Mesmo saindo no dia 1 no Game Pass, eles acabam vendendo bons números por fora. Então, as vendas eu acho que continuariam sendo muito boas. Mesmo já tendo no PS Now. E faz muito sentido eles lançarem assim para o PC agora. Horizon Zero Dawn tem no PS Now também e está saindo para o PC. Então, não dá para ver que realmente vai ampliar as vendas do jogo. E é algo que, para mim, faz bastante sentido a Sony querer lançar agora, depois de ter abrido as portas com o Horizon Zero Dawn, o jogo poder vir para o PC. E, cara, para mim, isso é excelente. Eu já falei aqui, em vídeos muito antigos do canal, quanto mais gente conhecer essa obra-prima, que é a Bloodborne, para mim, é melhor, velho. Eu acho meio bobeira, acho uma frescura. Tipo, quando o Horizon Zero Dawn foi anunciado, tem gente que ficar bolada com isso, porque era exclusivo. Eu acho uma frescura. Eu já até falei em outros vídeos aqui, a galera que é mais antiga do canal sabe. Para mim, quanto mais plataformas tiver o jogo, eu acho melhor, porque é mais acessível, é mais gente podendo jogar. E, óbvio, que Bloodborne, que é um dos meus jogos favoritos, que, para mim, ganha até de muito Dark Souls, que tem, no quesito, principalmente, história, que é maravilhoso, ambientação. Cara, isso aqui chegar para o PC, eu vou ficar muito feliz. Qual é a galera que só tem PC ter a oportunidade de jogar essa belezura, cara, que é um jogo fenomenal, eu amo Bloodborne. E, assim, cara, minhas expectativas, quando vier para o PC, aqui, ele vem pelo menos a 60 FPS, visto que é um jogo que roda em 60 FPS, já foi comprovado isso, um cara conseguiu modificar o Bloodborne no PS4, sim, para rodar em 60 FPS, então, é algo que foi apenas uma decisão da empresa fechar ele em 30. E, uma das coisas que eu quero ver muito são os mods. Vamos ver o que eles vão preparar de mods aí para esse jogo maravilhoso. Essas são as minhas maiores expectativas, pelo menos o mínimo que tinha que ter quando sair no PC. Ah, e um bom suporte a teclada e mouse, por favor. Inclusive, se isso aí é para o PC, já salva os videozinhos aí do canal, a gente tem dicas aí de como começar no jogo, explicando coisas do jogo. Então, é isso, espero que vocês tenham gostado aqui dessa matéria. Vamos torcer, né, que embora seja um rumor, bem rumorzão mesmo, sem muito embasamento, sem muita fonte, vamos torcer para que seja verdade, tomara, né? Então, é isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa esse like, se inscreve no canal, um grande beijo, um grande abraço, é nóis, e fui! Tchau, tchau, tchau!